Música Estamos aqui na Hospitalar, na 24ª edição da maior feira da América Latina na área médica hospitalar. Estamos visitando nesse momento o estande da Biocam, da Gênesis, da ProLife, empresas parceiras que marcam presença nessa edição da feira. Estou aqui ao lado do Rogério. Rogério, é correto dizer que comunicação é essencial no setor médico hospitalar? Sim, principalmente entre os setores que gerenciam, que administram toda a parte do serviço assistencial, os que cuidam do paciente. A comunicação para esses setores é muito importante, por isso que a gente está trazendo para a feira a conectividade do sistema Gênesis junto com o sistema Atria da Biocam aplicado nos equipamentos da ProLife. Hoje os sistemas atuais não se conectam, isso causa um desperdício de tempo. Então o nosso objetivo é reduzir o desperdício. A gente não está falando de redução de custo, a gente está falando de otimização e redução do desperdício com a conectividade, esse é o objetivo. O sistema Atria traz incorporado, traz em conjunto, um tag desse tipo, é um tag ativo. Esse tag ativo é fixo no aparelho e através de antenas você consegue localizar como se fosse um GPS indoor, um GPS dentro do ambiente, a posição real desse equipamento em tempo real. Isso traz benefícios de agilidade e de produtividade para o serviço médico. A ProLife tem mais de 26 anos no mercado, nós começamos com assistência técnica de monitores e de equipamentos hospitalares no geral, depois nós passamos para ser importadores, nós sempre tentamos buscar as melhores marcas do mercado internacional e trazer aqui para o Brasil por meio da importação. Nós representamos a Ambu, Fisiocontrol, Cardioline, sempre marcas bem reconhecidas. Só que em 2010 nós começamos a fabricar os equipamentos aqui no Brasil e hoje o nosso principal foco são esses equipamentos que são os monitores. É o nosso principal foco que realmente é uma tecnologia muito boa que a gente acredita que vai ser a melhor solução. Esses monitores aqui que é o nosso principal foco no momento é a linha T, é uma linha pré-configurada, porque eles têm os monitores básicos já aqui dentro do monitor e eu posso colocar parâmetros mais avançados através de módulos. E esse é o melhor custo-benefício que a gente tem na ProLife e a gente acredita muito nesses equipamentos. O sistema Gênesis é um sistema de engenharia clínica hospitalar, onde ele está tendo uma integração com o sistema Watson da IBM, um sistema cognitivo. Nós estamos entrando numa era onde o sistema pode pensar, raciocinar e te gerar resultados. Então ele gera hipóteses e resultados para você. Nessa era cognitiva, a Gênesis traz cinco soluções na área médica, onde eu posso integrar todo o parque de equipamentos médicos, toda a parte de calibração, os sistemas de engenharia hospitalar, controlar a rede de água, oxigênio, óxido nitroso e o monitoramento de todo o prédio hospitalar. Além disso, nosso sistema consta, contém uma série de sensores, onde eles estão. Eu consigo monitorar as câmaras de vacinas e todos os agentes voláteis de medicamento do hospital, em tempo real, remoto e à distância. E o Watson, com seu poder cognitivo, ele pode me dar uma resposta, falando se eu tenho um evento adverso em qualquer medicamento ou qualquer dispositivo conectado a ele. Nós temos um parceiro, a Biocam, a Biocam e o Atria, o sistema Atria, o gerenciamento de leitos, onde integra-se no sistema de engenharia e me traz informações em tempo real da produtividade dos técnicos na engenharia e de todos os profissionais da saúde envolvendo na manutenção e na operação de todos os pacientes e os equipamentos médicos. Além disso, nosso sistema consta com conta, ele contém um supervisório, onde esse supervisório se conecta a toda a rede de gases, ao ar, à água, ao óxido nitroso de todo o hospital, monitorando em tempo real o que está acontecendo com o meu prédio hospitalar, sem eu estar no hospital. Em tempo real, em qualquer lugar do planeta, eu sei o que está acontecendo no hospital. Música Música